Música Minha mente está plantada com cimento e só de coisa feia Cundi problemas que ninguém nunca queria semeia Lhe sem revolta permanece e sata cria teia Cabeça pesa, pisar o maior peso baleia Nem catiga na vinte, mas retiga na oitenta Não tem que tentar, experimenta, inventa Não tá obi, choro mamá, pedi que queria cabeça morada Se mãe que a crema gosta de estandas, drita, rico, bico, chora Má, minha raça que te deixa Sangue africano, que te apoia, tu gasta queixa Nós nunca me esteba, mas pobreza toma conta De vida se te paga, mas ninguém caça te debe Goste que o nosso raiva, não te apoia, tu gasta afronta Saúde está ali, dinheiro está ali, adeus está ali Lhambos está ali, rapaz está ali Fake está ali, bongó pali, bongó pali, rapaz Se nos juntando, nada que te parra, que ele não esforça africano Não te busca paz, não é meio de guerra Viva de desgraça, da chão de que altera No sato espera, no sato espera Pesar no resposta, onde que não era Não te busca paz, não é meio de guerra Viva de desgraça, da chão de que altera No sato espera, no sato espera Pesar no resposta, onde que não era Portugal viram beco sem saída Nigga sato furta, pipo de orienta a vida Mas o mãe que tá chorando, vídeo que levado Bruta fuma patente, esquece bom passado Tanto cenas na cabeça, tá deixando frustrado Hoje é só nhas manos, tá cedo, levado Uns pra IPL, outros pra leria Mas um família espidaçado, boy acredita Verdadeiro tropa, não qualquer momento Tropa cataflado, só na hora de movimento Não é meio de falsidade, amizade tá contado Do modo nesse mundo tem nome de dinheiro Se as vontade é fazer no de marioneta A nós é ser humano, pino, casta a venda Dentro dos quadros, grepou no pão no chiba Minha boca encanta abrir fiel nas minhas niggas Não te busca paz, não é meio de guerra Riba de desgraça, da chão de que altera No sato espera, no sato espera Pesar no resposta, onde que não era Não te busca paz, não é meio de guerra Riba de desgraça, na chão de que altera No sato espera, no sato espera Pesar no resposta, onde que não era Aqui é a MTV Family, nossa caminhada Mixtape, dante onde quer ter Grande abraço, para a palha de 13 Pesar no resposta, onde que não era É nós mesmo, no Santo Antônio Sempre obrigado por apoio Da manda prox, pa soco, Flávio Maldicínio, boy Pesar no resposta, onde que não era Maldicínio, boy Playade de desgraça, que não era